E aí galerinha, beleza? Lorde Brian aqui de volta com o nosso Transport Fever. Estou aqui para o quinto episódio, eu deixei passar muitos anos, mas muitos anos mesmo, a gente está em 1960. E o outro vídeo, o último, foi em 1850 e pouco, ou seja, se passaram aí, 100 anos, 100 anos depois, estamos aqui em 1960, eu já fiz muita coisa aqui no nosso mapa, no nosso jogo, e eu vou dar uma passada para vocês verem como é que ficou, como está super legal. Primeiro aqui, a nossa estação de ônibus, eu estou na cidade de Gramado, aquela que a gente fez aquela ferrovia, que o ônibus era uma carroça, a gente já está com um ônibus, que é um projeto de ônibus, ele é um pouco calhambéque, meio ônibus, meio calhambéque, já tem um aeroporto a cidade, o aeroporto é bem aqui em frente, aqui é a ferrovia, a estação de trem, o trem também já está bem mais moderninho. E aqui é o aeroporto, inclusive com aviões de passageiros já até grandes, apesar de ainda serem adequados, esse aqui, olha lá, que legal, e uns aviões de menor tamanho também, dá até para seguir eles. Vamos seguir um desses aqui, ó, esse aqui, cliquei, pronto. Olha aí que bacana, sobrevoando aqui Joinville, Joinville acabou se transformando na minha maior cidade, ela ultrapassou Castilha do Sul, e agora ela é a cidade maior de todas aqui do meu jogo. Olha ali, e eu conectei várias indústrias, várias fábricas, eu fiz muito trabalho de ligação de infraestrutura, e eu vou dar uma passada aqui para vocês verem tudo. Bem, saí do avião, voltar para Joinville, não, vamos voltar para Gramado, esse trem aqui, ele passa bem por fora de Gramado, ele está indo pegar minério, minério de ferro. Então, ele passa bem por fora de Gramado, olha aí como é que a locomotiva é muito legal, muito bonita, ele já está envelhecendo, está bem encardido, os veículos nesse jogo envelhecem, tá? Então, esse aqui já está quase chegando no fim da vida útil dele, já está bem velhinho, mas é uma locomotiva muito da hora, muito linda. E essas carretas são especializadas em levar minério de ferro, olha aqui, já estão aqui, a mercadoria esperando para embarcar, o trem chega, vai começar a encher um por um, encher um, dois, três, olha lá, eles enchendo. E aí o trem vira e vai embora, entregar, ele não conseguiu encher todos os vagões dele, a quantidade de vagões era maior do que a quantidade de produto disponível aqui na estação, e lá vai ele entregar esse material. De volta aqui a Gramado, essa aqui é a cabeceira da pista do aeroporto, aqui é a estação de trem, no momento ela tem 39 pessoas, ali são os ônibus, girando ali na estação, e aqui já é o trem, olha. Chegando aí com 41 pessoas, é um trem também muito bonito de passageiro, você vê que os vagões já são outros, o trem também é outro, diferente do trem que eu acabei de mostrar para vocês. Existem uma variedade muito grande de trem aqui nesse jogo, olha aí, vagões de passageiro, eu coloquei a cidade de Gramado com a cor amarela, então tudo que é de Gramado é amarelo, o ônibus, o trem, os veículos, os caminhões, tudo é amarelo em Gramado. Vamos dar uma volta aqui na cidade, olha aí, os ônibus, os amarelos, vocês veem que as ruas já estão com o Fusquinha, o Fusquinha lançou em 1950 e pouco, ou 60, já estamos em 1960, já tem Fusquinha, ainda tem Calhambeque, olha aí, Fusquinha é a beça. As ruas já estão cheias de carro, antigamente era só carruagem passando, agora já é carro, as pessoas já estão com outra roupa, as casas já estão com uma outra aparência, mais moderninhas, já começa a ter edifício. E vamos dar uma boa circulada aqui em Joinville, né? Vamos lá, Joinville não, Gramado. Olha que cidade bonita, está bem grande, bem grande, com movimento de trânsito, ônibus para tudo que é lado, ônibus carregando, gente, está lotado o ônibus. Aqui é um outro tipo de ônibus, é um ônibus mais moderno ainda, a diferença, esse ônibus vem depois desse. Então, esse aqui é a evolução desse aqui, esse aqui cabe em, deixa eu ver, 13 pessoas, e esse aqui cabe em só oito. Vamos continuar passeando aqui em Gramado, ponto de ônibus lotado, construção acontecendo aqui. Cidade está bem bacana, agora vamos dar uma visão geral aqui. Vocês se lembram daquela fazenda que eu fiz a ligação para levar produtos agrícolas para uma fábrica de alimento? Vou mostrar para vocês como é que ficou. Bem, essa é aquela fazenda, ela já cresceu, já está cheia de estruturas e silos e tudo mais. O ponto de ônibus é super movimentado, é um fluxo de caminhão intenso, caminhão de carga. Olha lá, esse aqui acabou de ir, pegar quatro e já seguiu a viagem. E aí, os caminhões todos pegam a estrada de terra, ele é de terra só até aqui, a partir daqui ela já vira asfalto. E aí a velocidade aumenta, você vê que é um fluxo de caminhão gigantesco, para chegar na distribuidora de alimentos. Que é essa daqui. E que agora ela está gigante, e está com o alimento para não acabar mais, olha isso aqui de estoque. E agora ela distribui alimento, não só para aquelas cidades que eu disse que eu ia distribuir, como Carlos Barbosa, que fica recebendo direto alimento via caminhões. Os caminhões trazendo alimento para Carlos Barbosa. Isso é um caminhão bem antigo, eu tenho que trocar ele. Inclusive eu vou fazer isso agora, para vocês verem como é que faz. Vamos lá. Olha, Carlos Barbosa alimento, né. A gente vem aqui em Replacement. Eu vou ativar essa engrenagem. Aí eu vou escolher o modelo de caminhão mais moderno, que é esse daqui agora. Vou escolher a cor que eu botei para Carlos Barbosa, que é laranja. Vou dar um ok. Aí eu dou um on, e venho aqui e mando substituir agora. Aí eu vou pagar essa quantia de um milhão e quinhentos mil dólares. Eu aceito. E agora todo caminhão que pegar a carga, desses laranjinhos, vamos acompanhar aqui ele. Assim que ele pegar a carga, ele já vai se transformar no modelo novo. Não, mas esse aqui ainda não. Ele já te entregue a carga. Vamos ver outro. Bem, assim que eles forem entregando, eles vão trocando de modelo. Vão deixar de ser esse calhambéquezinho. Esse caminhão antiquíssimo aqui, ó. Não tem nem cabine. E vai passar a ser esse modelo aqui. Na verdade, nem esse modelo aqui. Já é um acima desse. Deixa eu ver se tem algum modelo desse jeito. Não. Cadê o laranjinha? Vamos acompanhar o laranjinha para vocês entenderem o que eu estou falando. Está aqui ele. Cada corra é uma linha. E segue para algum destino diferente. Então, o caminhão está aqui vazio. Está com zero de seis. Mas, ele vai chegar aqui e vai pegar a carga. Pegou e já mudou o modelo. Agora, ele virou um caminhão da Segunda Guerra Mundial. Parece. Já é um caminhão bem mais moderno. Inclusive, ele é mais rápido que esses aqui. E lá vai ele. Levar para Carlos Barbosa. Esse alimento. Que ele acabou de carregar. O caminhão está carregado. Está com onze de onze. A capacidade do caminhão também é maior. Então, vocês estão vendo aqui. Rodovia. Estão vendo. Eu construí ferrovias aqui do lado da fábrica de alimento. Temos aqui uma estação de trem. Cheia de carga. Cheia de alimento para ser levado para as cidades mais longe. E uma outra ferrovia também aqui. Que vai para outro lugar. Cada linha dessas vai para um canto. Elas se juntam. Vão lado a lado. Mas, chega aqui. Elas já se dividem. Uma vai para uma cidade. Outra vai para outra. E tem túnel. Olha aqui um trem passando. Acabou de entrar no túnel. Aí, eu vi um inscrito aqui. Perguntando da cidade dele. Curitiba. Tem Curitiba sim. É porque esse mapa é muito grande. Muito grande. Então, essa parte que eu estou mostrando para vocês. É o Rio Grande do Sul. Vamos dizer assim. Quando chega mais para lá. Começa a virar Santa Catarina. Lages. Aqui. Lauro Miller. É Santa Catarina. Florianópolis. Joinville. E aí. O Paraná é mais lá para trás ainda. E Curitiba está lá no final. Cadê Curitiba? Não. Não é para cá. Cadê Curitiba? Lauro Miller. Ah, tá. É para cá. É que o mapa é gigantesco. Tubarão ainda é Santa Catarina. Aqui. Curitiba. Pronto. Então, está aqui a cidade de Curitiba. Eu ainda não trabalhei nela. Ela está crescendo sozinha. Largada. Eu vou no próximo episódio. Eu vou fazer uma ferrovia ligando ela a Joinville. Mas Curitiba está bonitinha. Está legal. Está pequenininha. Porque eu não dei incentivo para ela crescer. Então, ela está atrasada com relação às outras. Mas eu já comecei a... Eu comecei pelo Rio Grande do Sul. Já cheguei a Santa Catarina. Por exemplo, aqui em Joinville. Eu já botei aeroporto. Há um avião decolando aqui. Eu já botei ferrovia. E eu já botei também porto, né? Porque esse jogo também tem porto. E porto é uma coisa que eu nunca tinha posto. Foi a primeira vez nesse jogo. Então, esse aqui é um porto de passageiros. E aquele ali é um porto de carga. Como a cidade fica de frente para o rio. Foi uma boa fazer isso. Então, aqui eu estou usando esse rio. Para fazer o transporte de carga. Deixa eu ver se eu acho um navio por aqui. Aqui tem um. Vamos lá. Vamos ver ele. Está aqui ele. Ele é um navio de carga. E, na verdade, esse aqui acho que é de passageiro. É de passageiro. Ele não está levando ninguém. Ainda não pegou a linha. Ela precisa de um tempo para as pessoas começarem a achar que vale a pena. Então, eu montei ela há pouco tempo. Então, ainda está fazendo viagens vazias. Mas existem outros navios que já estão funcionando. Quando chega nessa bifurcação. Para cá ficam umas indústrias à beira do rio. E essas já estão funcionando. Olha aqui um navio chegando com carga. Esse aqui também não está com carga. Tudo que está vindo de Joinville não pegou ainda. Está tudo vazio. Mas aqui, por exemplo. Já é Florianópolis. Florianópolis já está funcionando os navios. Já estão. Aqui já tem 13 pessoas nesse navio de Florianópolis. Está indo para Criciúma. E o porto aqui. Esse navio está atracando agora. Está trazendo petróleo. É um petroleiro. Está chegando com petróleo aqui para Florianópolis. E aí a cidade começa a crescer. Começa a receber matéria-prima. Começa a gerar emprego. Começa a crescer sozinha. Vai ficando aquela vez maior. Olha aí. Mais navios. E é isso. São 100 anos que se passaram. 100 anos eu trabalhando aqui. Botando ferrovia para lá. Rodovia para cá. Ligando. Olhando. Analisando o que cada cidade precisava. Vendo o que tinha em volta. E fazendo as conexões aí. Esse aí está indo buscar. Esse navio é de Florianópolis. Tudo que é de Florianópolis. Eu botei esse tom azul claro. Então o navio está indo buscar. Alimento. Esse navio aqui é de alimento. E o alimento. Ele pega ali na frente. Bem longe. É uma viagem bem longa. Demora bastante. Olha lá. Ele passa por várias pontes. Eu tive que destruir as pontes. E reconstruir. Para elas ficarem altas. Para os navios passarem. Senão não passava. Olha aí um trenzinho. Passando por cima do rio. E é aqui que ele pega o alimento. Nesse porto. Está recheado aqui de comida. Esses containers. O símbolo do pão. E esse aqui é mais um navio. Que veio de Florianópolis. Florianópolis já está. Bombando aí no comércio marítimo. Inclusive em termos de comércio marítimo. É a que está maior aqui. Ele vai encher agora. Vamos ver. E aquele trem? Está indo para onde? Vamos ver. Tem um trem saindo. Ele acabou de deixar a coisa. E olha de ferrovia que tem. É um verdadeiro nó. Mais trem. Chegando. Passando aqui por dentro do túnel. Ele vai sair aqui. Vamos ver ele saindo. Vem ele. Pronto. Chegou. Olha que bonito. Esse aí é um trem para pegar alimento. Então vamos ver ele enchendo aqui. E ele vai levar para alguma cidade de Santa Catarina. Lá para dentro. Olha. Enchendo. Enchendo. Encher o trem todinho. E aí ele já vai embora. Entregar. Na cidade. Então. É isso. E é isso aí galera. Vídeo já de 17 minutos. Eu fiz esse vídeo para mostrar como é que ficou. E no próximo. A gente já vai trabalhar junto de novo. Então a gente vai fazer uma ferrovia. Ligando Curitiba. Joinville. Talvez um aeroporto. E a gente vai trabalhando aí junto. Porque eu vi que vocês gostaram do vídeo. Gostaram do jogo. Está tendo um bom retorno. Para um jogo que não é de dinossauro. Nem de bichinho. Está tendo um belo retorno de vocês. Então. Eu vou dar continuidade aqui na série. Então deixa um like aí. Para apoiar essa série. Um abraço. E até a próxima. Valeu hein. Fui.